Mais uma vez, o golpe do novo número, onde a pessoa pegou a foto de uma engenharia social, pegou uma foto de um médico, colocou em um novo número e mandou para o pai, dizendo que tinha trocado de número e daí a pouco solicitou uma transferência e passou um pix, pedindo que fosse transferido com aquele pix. E o pai desconfiou, porque o filho estava de férias, não estava trabalhando, e aí o golpe, foi onde o golpe deu errado. Mas é importante ressaltar o cuidado que o pai teve em confirmar se realmente era o seu filho que estava solicitando aquela transferência. Assim que ele noticiou a polícia de Minas, a polícia de Minas nos notificou e os policiais saíram em calço da pessoa que receberia esse pix, sendo efetuado a prisão no Jardim Atlântico de um homem de 31 anos que confessou, confirmou que tinha emprestado sua conta e agora as investigações seguem para que a gente chegue na pessoa que mandou a mensagem. Agora, doutor, como é que ele teve conhecimento desse médico de Minas Gerais e mais ainda, acesso ao número de telefone do pai do médico? Marcelo, essa é uma das investigações que estão em andamento lá, exatamente para identificar a forma que eles estão tendo acesso aos dados. Você vê que o banco de dados que eles conseguem essas informações, ele é bem completo, porque tanto tem o telefone do filho como do pai. E porque ele precisa do telefone do filho para retirar a foto, né? Que ele usou no novo número. E do pai para poder tentar aplicar o golpe. Eram quase 5 mil reais que ele fez o pedido. Realmente chama a atenção nesse caso. Inclusive, acredito que eles devem usar o DDD de lá também, né? Para não gerar nenhum tipo de desconfiança. Já o crime foi praticado aqui, DDD 62 lá, DDD 31, enfim, se for na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas, então, eles usam desse artifício para tentar conseguir pegar o dinheiro. E chama a atenção também, né, doutor? Porque esses crimes, quando acontecem no estado, o crime foi praticado por uma pessoa que estava aqui em Goiás, mas a vítima estava em outro estado. Eles já fazem isso sabendo da legislação, porque a investigação fica mais difícil, não é isso? Exatamente. Hoje, a questão digital, né? A possibilidade de aplicar esse golpe. Eu vou contar uma coisa pessoal aqui, Marcelo. A semana passada, eu recebi uma mensagem com uma foto da minha filha, que mora no interior de Minas, DDD 34, e o escrito, oi pai, e uma carinha com o coração. Pai, anota meu novo número. Eu troquei de número. Falei, ok. Na hora, eu não desconfiei. Daí, há pouco, ela, você está ocupado? Eu falei, estou. Ela falou assim, mas é rápido. Eu precisava muito que o senhor fizesse uma transferência, porque o meu aplicativo bloqueou. Aí, eu já vi que falei, não. Já entrei em contato com ela no número antigo, e ela estava dando aula na hora, teve que parar para me atender, para dizer que não, que ela não tinha trocado o número. Ou seja, o cuidado, inclusive, com o DDD, eles têm. Nesse caso, era um DDD 35, interior de Minas também. Então, assim, se a pessoa não ficar atenta, ela realmente cai, porque ela quer ajudar o seu ente, seu parente ali, ela quer, acha que está ajudando, né? E se ela não tentar confirmar isso pelo número antigo, ela acaba realmente sofrendo um prejuízo muito grande. Tá aí, vale o alerta, então, né? Mas olha a ousadia dos criminosos. Tentaram aplicar o golpe no delegado da polícia que investiga esse tipo de crime. É claro que não deu certo. Doutor, muito obrigado. Tenha um excelente dia e uma ótima quinta-feira para o senhor, tá bom? Obrigado. A polícia civil está à disposição. Dei que à disposição de vocês.